Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lore, a Alpe mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Carambites, 2 Baionetas e 2 Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no csgol.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, PicPay, cupom CALVO, 35% de bônus, 100 dólares vai virar 135 dólares. Mano, aqui eu vou fazer o seguinte, eu quero profitar com 2%, mas eu quero skipar primeiro 50 skip red. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 50. E agora nós vamos pegar a faca para ele de 200 dólares. Vamos lá, vamos querer. 50 skip red. Se não pagar agora, está de sacanagem. Vai pagar ou vai tiltar? Dá logo um tei. Não, calmou. Sem pressa. Deitou. Ah, não. 2 de 10. Pagar, sonhar, nunca desistir. De fé, pois fácil não é, nem vai ser. Toma. Até lá. 100 doll virou 200 dólares. Agora duvido pegar uma luva com 10 doll. Duvida. Fala duvido de novo. Fala duvido. Responde ele aí, chá. Eu não estou mais no maternal para ficar fazendo essas brincadeiras. Toma. Ah, não deu não. Não deu, mas está bom, né? Se der bom isso aqui, eu sortei 200 doll para alguém agora. Aí, não ajudou nós aí, ó. Se tivesse dado bom, está vendo? Aí, guys. Ele já aceitou a faquinha. Vamos dar uma olhada nela. Vamos ver se ganhamos uma faca Blue Jam para o inscrito. Primeira faca dele. Será que ele já teve faca antes? Ou se essa daqui é a primeira faca? Meu sonho era ter uma faca. Nunca teve faca. É a primeira vez. Nunca tive aí, ó. 1.214 reais. 245 dólares. E a gente depositou 100 dólares para ele aí, ó. Realizando o sonho de mais um inscrito. Agora eu quero saber se ela está bonita. Toma. Tem seu charme. Tem seu charme. É a ponta do míssel azul, ó. Toma. É a ponta do míssel azul. Só a cabeçota. Ah, mano. E ela está douradinha também. Está legal essa faca. Está legal essa faca. Olha só. Pô, está show de bola. Parabéns, meu querido. csgol.net. Cupom Calvo. 100 dólares. Virou uma faca de 245 dólares para o inscrito aqui. Vamos lá. Cupom Calvo. 110 dólares. Vai para 148 dólares. E vamos buscar uma faca para ele aqui naquele jeitão. Cupom Calvo. 148 dólares. Pega a visão, clã. Eu quero 30 skip red de 2.28. 30. 1, 2, 3, 4, 5. 28, 29 e 30. Agora eu vou para uma skin de 50 dólares. E eu quero mais 20 skip red. Agora a gente vai para uma faca de 200 dólares de malucão. Pode ser uma navaja. 2,46. Navaja Marble Fade, irmão. Navaja Marble Fade. Aceita aí. 200 dólares. Aceita. É o rei do profite. Está achando que está escrito ali, ó. O que está escrito na parede ali? Está achando que é à toa? À toa não, irmão. Rei do profite, caralho. Agora, Saulo. Esse negócio de ficar skipando red não dá nada. Não sei o quê. Está bom. Cada um com a sua estratégia. Deixa eu skipar mais red aqui enquanto isso. Quero mais 30 skip red. 29. Isso que é a bala. Tipo, nós já estávamos quase chegando na luva, está ligado? A partir do 31 era a luva. Veio no 29. Mas está bom. Reseta. 29, 30. Agora a gente vai para uma skin de 20 dólares. Uma Alpe Sanglio. Eu quero mais 20 skip red aqui. Mais 20. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, eu podia ir direto para a luva. É, F nada. Ganhamos uma 100 mil de 20 dólares. 100 reais. Coisa linda. Jamais foi F. Reseta. 1. 30. E agora a gente vai para a luva. Temos mais de 20 tiros. Uh, peito. Profite aqui já foi muito bom, mas eu quero mais. Eu quero mais. Uma luvinha não seria nada mal, né, clã? Uma luvinha não seria nada mal. Troca por uma luva mais cara agora? Tá, tá. Meu Deus do céu. Toma. Ih, a luva não está disponível. Essa luva não está disponível. Então vamos na Reason the Red. Toma ali esse profite, meu lindo. Navaja Marble Fade. Luvinha. Alpsan Liu e SSG. Chama. 100 dólares virou mais de 300. É uma caixa do Elon Musk. Caralho, eu bati o olho por um segundo e achei que era uma medusa. 7 dólar, tá legal. Aí a gente troca por uma... M4 Nightmare. Tá lá, guys. Coisa linda, profite e bom. Quanto que vale essa navaja? 1.040 reais. Mais a luva? 620. Mais uma Alpsan Liu. E vai vir minimal air. Minimal air, 107. Mais uma Scout Turbo Peek. 5 é da 25. Sempre na Steam é mais caro que no CS GoNet. É o One, 27. E a Nightmare que acabou de chegar. Ele já aceitou, inclusive. A luva chegou. FT mesmo, 620. E a Nightmare, 40 reais. Tendo assim, ele ganhou 1.834 reais. 370 dólares com o depósito que a gente fez pra ele de... 110, na verdade, né? 110 virou 370. Faquinha. Red Chip. Volt 0.03. Ah, a navajazinha tem seu valor. Ela tem seu charme. É uma faquinha mais meiga. Olha só. Marble Fade. Legal. É, legal, legal. Porra, você quer tirar onda com o cara e matar ele de navaja, velho. Olha o tamanho dessa faca. Tira muito onda matando o maluco de navaja, velho. A luvinha Risen Vermelho. Volt 0.33. Vai combinar legal com essa faca, hein? A ponta dela é vermelha. Vai combinar legal. Já tem a M4 aqui também, ó. Parabéns, irmão. Parabéns. De verdade. Aí chegou... Ah, é a CSG veio o FT, ó. Melhor ainda. Float bom, hein? Guys, CSGO.net, cupom calvo, mais um inscrito extremamente feliz. Hoje deu bom demais na conta dos inscritos. Hoje pegamos a Luva Vice, né? Aceitamos ela, melhor dizendo. Veio com um pattern excepcional. Tem overpay. Dia abençoado, meus lindos. Dia abençoado, graças a Deus. CSGO.net, cupom calvo. Também não posso decepcionar. Meu conjunto é da diva, chi. Esse quem tem é só Univan. Manda isso por tala de Paris. Hoje tem baile, tem deck, tem praia, tem rir. Me diga onde tu quer ir. Ela me pede pra passar...